Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR notícias do governo federal que foram destaque esta semana. Presidenta Dilma Rousseff inaugura unidade de produção de etanol de segunda geração que é feito dos resíduos da cana de açúcar. Regras para atendimento no caso de exposição ao HIV estão mais simples. Veja também, combate ao desmatamento ilegal na Amazônia vai ganhar reforço, um novo radar vai monitorar a região e a ação combate o crime nas divisas da região metropolitana do Rio de Janeiro na primeira fase da Operação Brasil Integrado. O Notícias da Semana começa agora. O Brasil investe cada vez mais na produção de energia alternativa sustentável. É o caso do etanol, combustível feito a partir da cana de açúcar. Esta semana, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou uma unidade de produção de etanol de segunda geração. Pena que televisão não tem cheiro. Essa fumaça espalha um aroma doce no ar, resultado dos processos que transformam a cana de açúcar em etanol. A cana é produzida em quase todo o país, sendo 60% só no estado de São Paulo. O Brasil é o maior produtor mundial do biocombustível, alternativa energética que deve crescer nos próximos anos, principalmente devido ao consumo interno. Segundo dados do Ministério da Agricultura, a produção projetada para 2019 é de quase 59 bilhões de litros, 50 bilhões para consumo interno e o restante para exportações. É mais que o dobro da registrada em 2008. E o etanol de segunda geração, ou selo lógico, é uma das promessas no setor. A cana de açúcar é a matéria-prima tanto do etanol de primeira quanto de segunda geração. A diferença é que o de primeira é produzido a partir do caldo da cana, enquanto o de segunda utiliza resíduos como o bagaço ou a palha. Os dois biocombustíveis têm a mesma composição e podem ser utilizados tanto para fins de combustível quanto para a indústria química. A estimativa dos especialistas é que um milhão de toneladas de cana seca seja capaz de produzir 300 litros de etanol. Ou seja, uma plantação que hoje produz 100 milhões de litros de etanol de primeira geração por ano, seja capaz de produzir 130 milhões de litros do biocombustível com a mesma safra. Isso significa aumentar a produtividade sem aumentar a área plantada. Com esse salto, que é o etanol de segunda geração, será possível, como mostrou os que me antecederam, aumentar a produção de etanol em 50% sem ampliar a área de cultivo. Isso é o nome para a produtividade. Isso é o nome também para que nós possamos ter uma produção energeticamente mais eficiente. Além disso, o etanol de segunda geração vai emitir 15 vezes menos carbono na atmosfera que o etanol de primeira geração. A usina da Raizen é a segunda do tipo a entrar em funcionamento no país. Emprega 33 funcionários numa área de 30 mil metros quadrados. Começou a produzir em novembro do ano passado, mas em escala não comercial. A Pleno Vapor tem capacidade de fazer mais de 40 milhões de litros de etanol por ano. E contou com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Os investimentos aqui foram da ordem de 240 milhões de reais. A gente teve o BNDES participando aqui com financiamento de 90% desse valor. Então, é para pagamento em 10 anos, a gente tem 3 anos de carência. Então, quer dizer, as condições que a gente recebeu foram fundamentais para viabilizar o projeto. Além desta, a empresa planeja construir mais 7 unidades de etanol de segunda geração até 2024, quando quer atingir a marca anual de 1 bilhão de litros. Segundo dados do BNDES, foram investidos 53 bilhões de reais no setor sucro-alcooleiro nos últimos 10 anos. O BNDES também apoia a inovação tecnológica industrial no setor. O governo também tem tomado outras medidas para ampliar a produção de etanol. Nos últimos anos, o governo federal adotou diversas medidas para dar novo vigor à indústria sucroenergética. Em primeiro lugar, foram eliminados totalmente os tributos federais que incidiam sobre a comercialização do etanol carburante. Depois, determinamos o aumento da mistura do etanol anidro na gasolina. A CID foi parcialmente restabelecida sob a gasolina C. O governo financiou a estocagem de etanol e a renovação dos canaviais. E essas operações já alcançaram mais de 6 bilhões de reais apenas na última safra. A presidenta Dilma destacou também que o etanol vai ser apresentado pelo Brasil como alternativa para a matriz energética mundial durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece em dezembro deste ano em Paris. O Brasil considera que é muito importante que em 2030 nós não façamos só menção à matriz de energia elétrica, mas façamos menção à matriz de energia e, portanto, com destaque especial para as fontes renováveis na área de combustíveis. Isso criará uma imensa demanda para o etanol no mundo. Nós vamos levar essa proposta e esse compromisso a Paris em dezembro, quando será realizada a COP21. A ação integrada entre forças policiais do Rio de Janeiro e forças federais resultou na prisão de 60 pessoas, além da apreensão de drogas e medicamentos. O objetivo da ação é unir o trabalho de forças estaduais e federais no combate ao tráfico de drogas e armas e à sonegação fiscal, além de outros crimes. Estão previstos 20 dias de ações integradas entre setores de segurança estaduais e federais. Um total de 2.500 agentes mobilizados para combater e prevenir crimes no Rio de Janeiro. Até agora, em 13 dias de operação, foram apreendidos 105 quilos de maconha, 8 quilos de crack, 5 pistolas, além de munições, drogas e medicamentos ilegais. 60 pessoas foram presas. Durante a operação, foram montadas 20 barreiras de fiscalização como essa nas principais vias de acesso à cidade do Rio de Janeiro, formando um cinturão de segurança na região metropolitana. A ponte Rio-Niterói foi um desses locais, já que faz a ligação da capital carioca com a região dos lagos e os estados do Nordeste. O comerciante Tiago Augusto passa pela ponte toda semana e diz ser a favor da fiscalização. Na minha opinião, é certo, entendeu? Porque o que acontece? Conforme está tendo esse alto índice de roubo, assalto, entendeu? Isso daí tem que ser certo, tem que ser pego de surpresa mesmo. Isso era um sonho nosso de fazer essas operações em conjunto com o governo federal. Todas as entradas do Rio são rodovias federais. Agregamos aqui também a Receita Federal. Então, estamos todos os órgãos aqui integrados, tanto para a segurança pública como com a sonegação de mercadorias que entram dentro da cidade do Rio de Janeiro e dentro do Estado. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, esteve no Rio de Janeiro para acompanhar parte da operação na ponte Rio-Niterói e informou que essa é a primeira fase da Operação Brasil Integrado no Rio de Janeiro. Essa operação está cumprindo etapas, ela será intensificada nos próximos dias, inclusive com a entrada de forças policiais de outros estados, que são estados de fronteira, e com conexão com as fronteiras também. Ou seja, é uma operação que irá, não crescendo, até com o objetivo de nós criarmos um padrão, um padrão de atuação policial que irá se repetir, já vem sendo feito no país e será replicado em todo o país. A Operação Brasil Integrado já teve cinco edições em parceria com estados. As ações são centralizadas nos Centros Integrados de Comando e Controle, inaugurados na cidade-sede da Copa do Mundo de Futebol de 2014. São Paulo é o primeiro estado do país a receber a frota brasileira de ônibus movido a hidrogênio para transporte urbano. Esse tipo de veículo não emite gases poluentes e é mais silencioso. Os primeiros carros devem começar a circular comercialmente no fim deste mês, num corredor metropolitano da capital paulista. Nem sinal de fumaça. O ônibus brasileiro movido a hidrogênio não gera gases poluentes para a atmosfera. E o nível de ruído é tão baixo que o barulho passa despercebido. Novidades importantes num país que é o maior mercado mundial de ônibus. Esse é um ônibus 100% ambientalmente sustentável. A poluição que sai dele é zero. Ele não emite nem material particulado, que é vulgo fumaça preta, que faz mal para a saúde local, e nem gases de efeito estufa, que são aqueles gases que fazem mal ao planeta. Então, do ponto de vista da poluição, ele é zero de poluição. Ele é extremamente saudável. A grande vantagem é que ele tem zero de emissões. Do escapamento dele é emitido nada a não ser água, vapor de água. Para grandes centros urbanos, onde você tem muito trânsito, muitos veículos, etc., e, portanto, muita poluição, ele é uma alternativa importante para reduzir a poluição nos grandes centros. Além do Brasil, só mais três países têm essa tecnologia. Alemanha, Canadá e Estados Unidos. O hidrogênio é produzido nessa estação, operada pela Petrobras e que fica na garagem da concessionária, responsável pelo corredor metropolitano ABD. A matéria-prima é a água. Esse conjunto de equipamentos separa as moléculas em oxigênio e hidrogênio. O processo é chamado eletrólise. Nós temos aqui um equipamento chamado eletrolisador, que faz a quebra da molécula da água em hidrogênio e oxigênio. Desses dois elementos é aproveitado o hidrogênio para abastecer os ônibus para a operação normal. O oxigênio é dispensado no ar. Ele é um elemento presente no ar, não tem impacto nenhum. A água, que não é aproveitada nesse processo, é usada para limpeza, lavagem, lavagem de ônibus, jardinagem pode ser usada. O projeto foi financiado com recursos do Fundo Global para o Meio Ambiente, ligado ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, quase 12 milhões e meio de dólares, e da financiadora de estudos e projetos FINEP, órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, valor de quase 3 milhões e meio de dólares. O projeto dos ônibus é 100% brasileiro. Os veículos já estão na última fase de testes e devem começar a operar no final deste mês, no corredor metropolitano São Mateus de Abaquara, onde circulam por dia cerca de 250 mil passageiros. O ônibus tem capacidade para carregar 31 quilos de hidrogênio, o que dá uma autonomia de rodagem de 250 quilômetros, mais ou menos o que os ônibus desse corredor costumam fazer todo dia. O espaço interno é similar ao de um ônibus convencional. Mas chega de conversa. Vamos pedir para o seu Antônio aqui ligar o veículo e a gente vê o ônibus em funcionamento. Por enquanto, os ônibus circulam só na garagem da empresa que opera o corredor metropolitano. Mas o motorista já comemora por contribuir com o meio ambiente. Motorista de ônibus, eu já estou aí há 40 anos nessa profissão. E me sinto privilegiado de estar dirigindo um ônibus movido a hidrogênio aí e saber que estou contribuindo com o ar da atmosfera, não estou poluindo o ar que respiramos. A partir do final deste ano, aulas de direção em simulador serão obrigatórias para quem quer tirar a carteira de habilitação. A regra do CONTRAN é para melhorar a formação dos motoristas e aumentar a segurança no trânsito. A aula aqui é prática, mas não acontece nas pistas. Quando você atinge uma velocidade de 30 km por hora, terceira marcha, certo? O carro é quase igual ao modelo de verdade, mas fica parado dentro de uma sala e simula as situações que acontecem no dia a dia do trânsito. É possível simular chuva, noite, neblina. É possível fazer um carro, fazer uma parada brusca na frente para o aluno ter o reflexo. O uso desses simuladores vai ser obrigatório nos centros de formação de condutores em um primeiro momento apenas para quem vai dirigir carros de passeio. Com a decisão do Conselho Nacional de Trânsito, os alunos de autoescolas que querem conquistar a Carteira Nacional de Habilitação ou os motoristas que têm intenção de mudar de categoria vão ter que fazer no mínimo cinco horas de aula em simulador, sendo uma em condições noturnas. Essas aulas devem ser feitas depois de o aluno ter concluído o curso teórico e antes de iniciar as aulas práticas de direção. O aluno, quando ele vem para o simulador primeiro, ele vai pegar toda a noção básica de utilização do mecanismo do carro. Embreagem, passar marcha, usar a chave de seta, tudo mais. Fazer as regulagens de banco, retrovisores, cinto de segurança. Eles vão ter um preparo melhor, porque se chega no carro, aí dá um certo nervosismo, né? Aqui não, eles já vão quebrando isso, já vão pegando legal a noção. Até agora, apenas os estados do Rio Grande do Sul, Acre, Paraíba e Alagoas exigem aulas nos simuladores. As autoescolas de todo o país têm até o final deste ano para se adequarem às regras. Os pontos de parada nas rodovias federais garantem o descanso dos motoristas profissionais que transportam cargas e passageiros. Uma ação do Ministério dos Transportes vai verificar as condições sanitárias de segurança e de conforto desses locais. Para os motoristas que circulam na Via Dutra, sentido Rio-São Paulo, esse ponto de parada representa alívio após longas horas de estrada. Além de espaço para banho e higiene pessoal, tem ainda sala de jogos e de TV, corte de cabelo, exames médicos e espaço de oração. Luiz aproveita o acesso à internet para procurar oportunidades de frete. O benefício, no caso, seria uma segurança, um banheiro limpo, um restaurante ou uma lanchonete que seja para você fazer a sua alimentação e a sua higiene pessoal. Você não achando, você se torna obrigado a rodar a noite toda. Até o próximo dia 7 de agosto, o Ministério dos Transportes, por meio da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, vai fazer um levantamento de locais de espera, repouso e descanso nas rodovias federais de todo o país, como postos de combustíveis, estações rodoviárias, refeitórios, alojamentos, hotéis e pousadas. Os pesquisadores vão verificar se as condições sanitárias de segurança e conforto desses locais estão de acordo com a Portaria 944 do Ministério do Trabalho, que prevê, por exemplo, que as instalações sanitárias devem ficar a pelo menos 250 metros do local de estacionamento do caminhão, além de serem separadas por sexo e terem chuveiros com água fria e quente. É previsto também um sistema de vigilância ou monitoramento eletrônico e disponibilizar água potável de graça. Além disso, os caminhoneiros podem usar a própria caixa de cozinha ou equipamento similar para preparo das refeições nos pontos de parada. Ele tem que parar o motorista de ônibus a cada quatro horas e o motorista de caminhão a cada cinco horas e meia. Então, com essa pesquisa, ele vai ter condições de programar melhor a sua viagem, o seu deslocamento. Pontos de parada são uma das principais maneiras de garantir que o motorista profissional cumpra a jornada de trabalho e o tempo de descanso estabelecidos pela Lei dos Caminhoneiros, regulamentada em abril deste ano. Até o final de agosto, vai ser divulgada a primeira lista de trechos rodoviários que têm locais de descanso adequados reconhecidos pelo governo federal. Aqui no Distrito Federal, jovens negros estão tendo a oportunidade de fazer cursos profissionalizantes para ajudar a ingressar no mercado de trabalho. A iniciativa faz parte da Caravana da Juventude Negra, que vai percorrer o país. Para os jovens de hoje é assim, tudo é motivo para uma selfie. Mas esses garotos e garotas não vieram aqui só para tirar foto. Eles querem aprender e conquistar espaço no mercado de trabalho. Esse curso eu estou fazendo para entrar no mercado de trabalho. Também para o mercado de trabalho, né? Mas também por conta dos currículos, porque eu faço faculdade e isso conta também para eu poder ganhar crédito. É melhor eu fazer um curso de webdesign, também que cria sites, porque eu posso melhorar as condições também na minha família. Esse caminhão, montado em uma área movimentada de Samambaia, que fica no Distrito Federal, a 30 quilômetros do centro de Brasília, faz parte da Caravana da Juventude Negra. Um projeto que tem como objetivo promover a inserção dos jovens negros no mercado de trabalho por meio da qualificação profissional. Eles têm mais facilidade já, entendem já como funciona tudo. Então a gente dá um direcionamento para essa juventude para eles estarem podendo realizar esses cursos. A Caravana é uma parceria entre os governos federal e do Distrito Federal e nasceu para atender os jovens negros, mas está aberta a toda a sociedade. A Caravana da Juventude Negra surgiu de uma ideia de levar o curso de formações para a juventude da periferia, né? E exatamente na área onde ela sofre mais vulnerabilidade. O projeto aproveita a vocação dos jovens de hoje, a chamada Geração Self, para dar aulas de tecnologia e informática. Os cursos acontecem de manhã, de tarde e de noite. Nós estamos agora com o edital do Sinapir aberto, né? Que é o Sistema Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. E nesse edital também é possível que o Estado ou o município que se interesse por esse tipo de atividade faça sua inscrição, envie seu projeto e possa também desenvolver a Caravana da Juventude Negra e onde a juventude negra mais precisa. A Caravana está ligada ao Plano Juventude Viva do Governo Federal, que reúne ações de prevenção para reduzir as chances de jovens negros de se envolverem em situações degradantes por meio da criação de oportunidades de inclusão social e autonomia para os jovens entre 15 e 29 anos. O plano prioriza 142 municípios em todo o Brasil, que em 2010 apresentaram 70% dos homicídios contra jovens negros, incluindo todas as capitais do país. A Caravana oferece aulas de informática, rádio web, TV, produção de blogs, sociais, sites e páginas nas redes sociais. Jorifer Ebert está fazendo o curso de TV e rádio e percebeu que tem vocação para a área. Ter uma câmera na mão e entender todas as funções, e mesmo que não se aplique a outros equipamentos, mas essa experiência de você já perder o medo e entender como é que funciona e trazer isso para a sua realidade, eu acho que é exatamente isso, aproxima mais. Para outras informações, basta acessar o site da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial em www.sepir.gov.br. Simplificar o protocolo para uso de medicamentos em situações de exposição de risco ao HIV nos serviços de saúde. Esse é o objetivo de uma medida divulgada esta semana. A ideia é de que pessoas que tenham tido contato direto com o vírus da AIDS, como profissionais de saúde no caso de acidentes de trabalho, tenham acesso a um único protocolo de prevenção e por um tempo menor. O protocolo de prevenção é indicado aos profissionais de saúde nos casos de acidentes de trabalho, para vítimas de violência sexual e desde 2012, também para os casos de sexo consentido com rompimento ou não uso do preservativo. A novidade agora é que para todas essas situações, haverá a recomendação de um único protocolo para o uso dos antirretrovirais e a redução do tempo de acompanhamento dos pacientes de seis para três meses. O medicamento deve ser iniciado em até 72 horas após a exposição ao vírus HIV. O ideal é que o uso seja feito nas primeiras duas horas depois da situação de risco. No total, são 28 dias consecutivos de uso dos medicamentos antirretrovirais, segundo o novo protocolo. Além de facilitar o procedimento, a ideia é também ampliar o acesso da população ao tratamento. Mas, segundo o Ministério da Saúde, haverá critérios para o uso dos antirretrovirais. Ela vai ter que ir na unidade de saúde, avaliar o risco junto com o profissional de saúde. Não é qualquer pessoa que transar sem camisinha, mas uma pessoa que transar sem camisinha, com um desconhecido que ela não sabe se tem HIV, ou com uma pessoa que ela desconfia que tem HIV, tem que ter um critério, não é? Assim, qualquer pessoa que transar vai lá e toma um remédio. É mais assim, ela vai se expor para um profissional de saúde, ela vai se colocar para um profissional de saúde que vai avaliar junto com ela o risco. Se os dois chegarem em uma conclusão comum, ela começa a tomar um medicamento. Foram 22 mil medicamentos ofertados no ano passado. Mas, a infectologista lembra que a prevenção continua sendo o melhor remédio. Para os profissionais de saúde, a gente está sempre recomendando, nas situações de risco de contato com material biológico, usar luvas, alventais, os óculos de proteção. Então, eles já recebem treinamento nesse sentido. Agora, na questão da exposição sexual, a principal forma de prevenção é o preservativo. Então, não dá para abrir mão do preservativo, até porque temos as outras doenças sexualmente transmissíveis. Se frisgonorreia, o HPV, a gente continua tendo muitos casos, e o coquetel de prevenção não vai funcionar contra essas outras doenças. O Estatuto para a Promoção da Igualdade Racial completou cinco anos esta semana. A lei que criou o Estatuto foi a primeira do mundo a tratar especialmente de políticas públicas voltadas à população negra e abriu espaço para ações de combate ao racismo e à discriminação racial. Pesquisar, ler, fazer anotações. Luana tem uma rotina de duas horas de estudo todos os dias. A pedagoga, que tem dois empregos, presta concursos desde 2001. Já passou em cinco. No próximo dia 16, ela vai fazer uma nova prova em que concorre como cotista. Eu acho que o sistema de cotas no serviço público, aliado às políticas normatizadas pelo Estatuto da Igualdade Racial, vem colaborar para isso, para que o negro tenha mais oportunidades e possa ocupar cada vez mais espaços dentro do serviço público. A instituição de cotas no serviço público é uma regulamentação da CEPIR, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, feita a partir do Estatuto de Igualdade Racial, que completa cinco anos nesta segunda-feira. A lei já garantiu o ingresso de 600 profissionais negros desde a sua publicação em junho do ano passado. E a CEPIR continua monitorando para que a gente possa ter um número efetivo para apresentar para a sociedade. E inspirada nessa legislação federal, outros estados também estão em processo de discussão de leis estaduais. O Estatuto é uma lei federal de 2010. Além das cotas em serviços públicos, prevê, por exemplo, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial e a Ouvidoria Nacional de Igualdade Racial, que recebe em caminho aos órgãos responsáveis denúncias de racismo ou discriminação racial. Segundo a ministra Nilma Lino Gomes, o documento é o começo de um caminho que ainda tem desafios a serem superados. Trabalhar com a questão da juventude negra, aprimorar junto com a Secretaria-Geral o Plano Juventude Viva, trabalhar mais efetivamente com as comunidades tradicionais. E aí a CEPIR cuida, no caso, dos povos de matriz africana, dos povos quilombolas, dos ciganos. Então nós temos aí que ouvir cada vez mais esses movimentos. Para a Cristiana, assistente social, mestre em políticas públicas e integrante do movimento negro unificado, o Estatuto é o marco legal das políticas de igualdade racial. Agora a gente tem uma legislação que a gente diz, tem que se cumprir o Estatuto da Igualdade Racial. Antigamente você não tinha isso. Então, assim, está bem no início, mas nós, os movimentos negros, acreditamos que o Estatuto tem muito ainda para avançar, mas é um documento fundamental hoje na luta antirracista. Toda a documentação produzida durante os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade foi entregue ao Arquivo Nacional no Rio de Janeiro. O material reúne documentos, testemunhos de vítimas e familiares, depoimentos de agentes da repressão política, fotografias, vídeos e laudos periciais. Foram dois anos e sete meses de trabalho para investigar as violações de direitos humanos cometidas durante a ditadura militar no Brasil. O ministro da Secretaria dos Direitos Humanos, Pepe Vargas, destacou a importância do trabalho da comissão e disse que a ideia é disponibilizar o material ao público. Nós estamos assinando uma portaria que oficializa a entrega dos documentos da Comissão Nacional da Verdade. Vamos ficar aqui sob a guarda do Arquivo Nacional. Há todo um tratamento para disponibilização ao amplo público, não só a quem venha fazer pesquisas nessa área, mas ao público em geral. E na sequência também haverão outras publicações que permitirão que a população brasileira tenha acesso ao trabalho da Comissão Nacional da Verdade. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Próximo dia. 3 A TV do Governo Federal. O�렉o citação. Ele está chegando por aqui no canal. Já me ajuda. Estou empolgando o componente. Estou empolgando o componente. Trinta de fundo. Trinta de fundo. Sorte de fundo. Dentre no canal. Seguindo do prazo. Trinta de fundo. Trinta de fundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho